RAPA, IRMÃO! RAPA, IRMÃO! Calma aí, irmão. Tô só limpando o carro aqui, gente. Calma aí, irmão. A gente sabe que o carro é teu. A gente tem uma oportunidade pra ti aqui. Só um filé. Qual foi, irmão? Esse carro é teu aí? Não, esse carro não é meu, não. Esse carro é do amigo meu, pô. Ei, mano. O carro é teu, mano. Tu tá mentindo aqui na cara dura, mano. Para com isso, rapá. É, mano. O carro é meu, o carro é meu, mano. O carro é meu. Todo atalho, esse bicho tá mentindo pra nós, Maikinho. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tu me responde? Fala, mano. O que é? Tem muita polícia aqui na tua área, pelo teu setor? Tem, mano. Tem, mano. Vira e mexe que tem polícia aqui. Não era nem pra você estar aqui agora. Porque já não, mano. Tá pensando que ele tá atirando com a gente? A gente tem cara de bandido, hein? Você tá tão de bem aqui, rapá. Eu não, amigo. Eu não, amigo. Que isso? Eu não, amigo. Não te falar nada, não. Olha aí, Maikinho. Esse carro aqui, ó. Bonitão ele, mano. É só uma lavada aí. É o carro que eu era afim de ter, vai. Mano, esse teu carro aqui tem rastreador? Tem? Não, não tem, não. Não tem, não. Mas tem GPS, não tem? Dá o papo aí. Não, mano. No carro não tem rastreador, GPS. Não tem nada disso. Agora, seguro deve ter esse teu carro aqui, não tem? Bonitão desse jeito aí. Já falei pra você, não tem GPS, mano. Não tem nada. Nem seguro tem. Eu tô ralando, pô. Tô chutando lata, pô. Pra mim pra gaspaçá-la desse carro. Até eu tô limpando ele, pô. Tô nem levando pra lavar. É, mano. Então o bagulho é o seguinte. É cá, Otário. Nós somos vendedores de rastreador. De seguro também, mano. Pro teu carro. Olha a rola onda desse bicho. Ó, foi, Maikinho. Tu espantou o caro, mano. O teu físico é escroto aí. Ah, esse teu também. Depois tá melto. Pô, perdemos o tranco dele, olha. É isso.